Soares Music, Novedades ON O mundo fala mal de ti Diz que não servis pra mim Falando de coisas e coisas Pra te deixar E no azar eu vou jurar Pra sempre vou te amar Estar do seu lado Ficar acordado Pra ver você dormir Oh, 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 meu amor Não há no mundo mais nada Dois contra o mundo e a estrada Pra felicidade Oh, 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 meu amor Não há no mundo mais nada Dois contra o mundo e a estrada Pra felicidade Pelita, oh, 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 oh Pelita, oh, oh, oh Pelita, oh, oh, oh Me sinto sem asas quando tu não estás Eu perco a fama quando tu não estás A dor nunca passa, o tempo não passa Eu perco a esperança quando tu não estás Meu amor, não há no mundo mais nada Dois contra o mundo e a estrada Pra felicidade Meu amor, não há no mundo mais nada Dois contra o mundo e a estrada Pra felicidade Belita oh 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 Belita oh, belita oh, kujitie Belita oh, belita oh, belita oh, kujitie Oh, Guditie Oh, Guditie Pelita o Pelita o Pelita o Guditie Belita, oh 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 Belita, oh 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 Belita, oh 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 O DJ Soares Music, Novidade, Honra